E aí pessoal, tudo bom? Pessoal, hoje eu quero trazer para vocês aqui vamos falar sobre os gatilhos do relacionamento existem vários gatilhos aí e a gente vai falar de um deles agora aí tá bom? Mas pessoal, antes de mais nada peço que vocês se inscrevam no canal e deixem seus comentários negativos ou positivos são todos bem-vindos aqui no canal pessoal, olha só tem aí alguns canais aí que falam dos gatilhos do relacionamento aquela coisa de seja ausente faça falta essas coisas aradas tudo aí pessoal, olha só isso funciona só que tem um porém aí que ninguém falou, mas eu vou falar para vocês agora para você aplicar esse tipo de técnica aí primeiro, você tem que conhecer dar uma estudada lá no seu parceiro entendeu? porque André você está ficando doidão calma aí, eu já vou dizer olha só às vezes o relacionamento assim quando é mais novo de pessoas mais jovens assim, essa parte assim de fazer a pessoa sentir falta seja ausente isso funciona melhor entendeu? ah André, mas por que discriminação agora de idade? não, não é discriminação de idade aí é que está é que as pessoas mais novas elas ainda tem muito a aprender entendeu? e aí o que acontece? pessoas já vividas que já tiveram um histórico de vida que já tiveram suas desilusões amorosas vamos dizer assim elas já estão calejadas aí é que está o perigo por quê? porque se tu tenta aplicar uma técnica dessa aí vão dizer ali que tu gosta de um rapaz lá o rapaz é é um cara gente boa um cara do bem um cara camarada e tal tá? mas vão dizer lá que tu está com medo de perder e tu quer aplicar essa técnica aí de dar um chá de sumiço vamos dizer assim de fazer falta tá aí digamos que ele já é um cara calejado já que ele já entendeu ele já sabe como funcionam as coisas e ele já sabe que essa situação que tu está aplicando nele existe tá? digamos assim ó que ele já esteja cansado também entendeu? que ele já está estressado já está cansado das pessoas chegarem na vida dele e sumirem assim do nada entendeu? que aí vem aquela velha história que hoje em dia ninguém quer nada com nada e tal o que que acontece? se tu aplicar uma técnica dessa aí ele não vai dar certo por quê? porque ele não vai vir atrás ele vai aceitar numa boa por quê? porque ele já está calejado ele já está machucado ele já está acostumado na cabeça dele as pessoas já é padrão fazer esse tipo de coisa entendeu? então o que que eu tenho a dizer pra vocês essas técnicas funcionam tá? funciona mas é em alguns casos outros casos não adianta aí você tem que partir por outro lado entendeu? tem que partir por outro lado às vezes uma técnica dessa de fazer falta com uma pessoa dessa não funciona mas funciona o seguinte de repente de uma outra maneira entendeu? de tu ali descobrir o que que aquela pessoa tem deficiência às vezes a pessoa é todo mundo tem uma deficiência na vida às vezes é de carinho às vezes é de atenção às vezes é de falar de algum assunto que ele gosta muito mas nunca achou ninguém que acompanhasse naquele assunto entendeu? então tem que dar uma explorada aí nessa situação porque é essa coisa de fazer falta e levar a rodo assim ó todas as idades e não saber com quem tu tá lidando às vezes tu pode embarcar num barco furado o que é pra te ajudar acaba te atrapalhando mais ainda que é o verdadeiro tiro no pé que a gente se diz aqui né na minha cidade tá bom pessoal? então assim ó cuidem com os gatilhos do relacionamento tá? todas as técnicas funcionam mas tem que saber com quem é que tu vai aplicar essas técnicas aí tá né? mas como é que eu vou saber? bom aí tu vai saber pelo seguinte certamente conheceu a pessoa tu vai conversar com a pessoa aí ali tu vai ver ele vai dizer alguma coisa da vida dele entendeu? ele vai se abrir contigo ele vai vocês vão ter uma conversa aí tu tem que aprender a ver por onde ele tá vindo entendeu? às vezes acontece da pessoa já ser machucada várias vezes e mesmo assim acreditar numa técnica dessa aí entendeu? eu cair nessa técnica pra gente fazer falta ou não né? mas a probabilidade é não cair tá? sendo pessoas já aí com histórico de vida pessoas que já tiveram outros relacionamentos que tem um filho e tal é mais difícil mas essa técnica aí pra casais novo é infalível com certeza isso é certo entendeu? porque tudo que tu quer e tu não tem tudo que é mais difícil a pessoa quer chegar perto a pessoa faz coisas às vezes pra né? tentar adquirir aquilo ali porque aquilo ali é mais difícil mas volto a repetir tem que cuidar qual é o parceiro que vocês vão fazer essa técnica aí porque pode reverter a situação você pode sair frustrado da situação entendeu? pessoal olha só hoje em dia a coisa tá bem estranha por quê? porque tem muita técnica assim baseada no relacionamento tá? mas só que as coisas tão mudando muito entendeu? hoje em dia tem muita informação olha bem esses meus vídeos aqui ó uma pessoa que olha esses vídeos aqui querendo ou não muita coisa a pessoa fica atenta entendeu? ela fica né tentando se manipular ali pra se defender melhor das coisas então o que eu quero dizer pra vocês prestem bem atenção em quem é que vocês vão aplicar essas técnicas porque pode pode ser que essa técnica em vez de trazer o bem acaba trazendo uma frustração pra você tá? bom pessoal olha só eu vou fazer mais vídeos tá? vou trazer técnicas vou dar os prós e os contras tá? eu vou tentar fazer diferente aqui no meu canal tá? eu vou dar as técnicas e vou dar os prós e os contras de cada técnica daí toda técnica funciona funciona mas volto a repetir tem que saber em quem você vai aplicar tem pessoas que funcionam tem pessoas que não funcionam tá bom pessoal? esse vídeo eu vou deixar curtinho aqui tá? isso tem muita coisa pra aprofundar também e logo logo eu vou trazer mais coisas aí sobre relacionado isso aí tá bom pessoal? não se esqueça aí de se inscrever no canal deixar seus comentários positivos ou negativos de novo e também se quiserem botar lá no comentário algum assunto aí que a gente possa conversar aqui no canal eu trago pra nós aqui eu vou atrás aí do assunto aí e trago aqui pra gente esclarecer tudo aí tá bom pessoal? beijão até lá se cuida tchau 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 tchau